Vale a pena comprar o amortecedor recondicionado? Só se você não encontrar no mercado o amortecedor correto para o seu carro. Você pega os que estavam nele e leva para serem recondicionados numa oficina competente, com mecânicos talentosos. Porque o amortecedor é muito importante, não só nas curvas, mas o que pouca gente sabe. Na hora que você freia o carro, se os amortecedores não estiverem em ordem, o espaço de frenagem vai ficar muito aumentado. Agora, por que o recondicionado se você encontra o novo na loja? Aí não faz nenhum sentido. Mas você diria, mas o recondicionado custa menos do que o novo? Custa porque ele não foi recondicionado. Na verdade, essas oficinas, entre aspas, pega o seu amortecedor velho, dá uma pinturinha, muda o óleo lá dentro, põe um mais grosso e diz que ele está recondicionado. Na verdade, para recondicionar um amortecedor, de fato, vai custar muito mais do que produzir um novo. Por isso é que eu disse, só vale se você não encontrar na loja, na concessionária, no ramo de autopeças, o amortecedor correto para substituir os do seu automóvel.